Batucada surgiu, nenhum branco ficou, pois é branco até cor É bom o amor, canta amor, quem mais branco que sou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser ir, eu vou só